Então bora lá, então, saber resolver divisão com o número decimal. Professor, que medo! Calma, aluno, é muito fácil. É só pegar o número decimal e transformar pra fração. Como assim, professor? Dá um exemplo! Ó, ó, 12, 0, 12 é 12 dividido por 100. Como é que você sabe, professor? Porque você anda duas casinhas. 10, 100, beleza? Olha aqui o próximo. 0, 4 é 4 sobre 100! Não, sobre 10. Por quê? Você só andou uma vez só. Ah, entendi, professor! Então, beleza, agora é só fazer a conta. Como é que faz conta de fração quando você tem duas frações e tá dividindo? Você pode transformar isso daqui numa multiplicação e aí você inverte a segunda. Beleza? Aqui tá dividindo. Então vai ficar 10 sobre 4. Que legal, professor! E agora você vai cortar um zero só, hein? Vai cortar dois zeros, hein, por favor. E aí vai ficar o quê? Vai ficar 12 dividido por 4 vezes 1 sobre 10. O que você fez, professor? Eu só decompus aqui. Por quê? Isso daqui vai dar 3 e vai ser 3 sobre 10. Professor, você ainda não tem essa resposta. É, mas pode ser 0, 3. Professor, ainda não tem! É, e se você multiplicar isso aqui por 2, vai dar 6 sobre 20. Questão, item A. Curtiu essa dica e essa questão? Segue o nosso perfil e bora estudar!